Aos 13 anos de idade, Simone morou por um ano na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Ela foi pra lá em busca de cura para o pai e se tornou auxiliar de João de Deus. Ela conta que foi nessa época que os abusos aconteceram. Na primeira vez ele tocava nos seios, passava os órgãos dele, aí na segunda vez ia pro sofá e deitava, eu deitava do lado dele, às vezes de manhã cedinho, logo quando eu chegava. E aí, toda semana, era quarta, quinta e sexta, e uma vez na semana ele me chamava. Às vezes ele deitava, mandava eu ficar por cima, e aí eu ficava às vezes olhando para um lado, para o outro, sem palavras. E se eu perguntasse era como se eu estivesse pecando, eu estava errada de perguntar. As duas irmãs de Simone também sofreram abuso. Em 1996, aos 17 anos, ela voltou para lá e sofreu uma tentativa de homicídio. Ele preparou um guarda para me matar, quando ele tentou ter relação sexual de verdade. O guarda que me alertou, ele tentou para me matar, sacou a arma e falou assim, ó, você sai daqui porque senão você vai morrer. Ele começou a tremer, ele não conseguiu. Isso foi lá na casa do Inácio de Loyola? Na casa, sim, dentro da casa. No início da tarde, uma reunião entre os seis delegados que investigam o caso e duas psicólogas aconteceu nessa sala da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. O mais importante, estabelecer quais perguntas são essenciais para constar nesses depoimentos dessas vítimas que estão procurando a Polícia Civil. Até agora, 11 casos são investigados pela Polícia Civil. Todas as vítimas são mulheres. E de acordo com o delegado geral, os depoimentos são muito parecidos. Há semelhança de descrição de como o investigado agia e isso a Polícia Civil está estudando. A delegada Ana Elisa Gomes, titular da Delegacia da Mulher, agora também faz parte da força-tarefa montada para investigar o caso. As vítimas também podem procurar a DEAN para depoimentos ou denúncias que colaborem com a investigação. A repórter Juliana Pertilli falou com exclusividade com uma vítima que mora fora do país. Ela alega ter sofrido abuso sexual de João de Deus na época em que trabalhava na casa Dom Inácio de Loyola. Ele me pedia para fazer massagens nele e no momento das massagens ele tinha a mão e colocava no órgão genital dele. Ela conta que chegou a ser ameaçada. Eu tinha medo que ele me executasse, que ele acabasse com a minha vida. Esse advogado representa três mulheres que também teriam sofrido abuso sexual do médium João de Deus. O fato que nós estamos tratando inicialmente é em média de 10 a 15 anos que ocorreram. Eu acho que o fato de uma mulher puxar a fila e procurar delegacia, isso encorajou não só as nossas clientes, mas também todas as outras mulheres que estão procurando a delegacia nesse momento. Essa outra mulher conta que procurou João de Deus para tratar de um problema grave na coluna e que ouviu dele que depois de nove visitas estaria curada. João de Deus sempre perguntava se ela estava sozinha. Foi exatamente no dia em que ela não foi com a família que o abuso aconteceu. Esse dia ele olhou bem fundo no meu olho, perguntou com quem você está? Aí eu falei com a minha amiga. Aí ele falou como você está hoje? Aí eu falei eu vim te perguntar se eu vou precisar fazer a cirurgia da terra, porque eu tinha voltado a sentir as dores. E aí foi nesse dia que ele olhou no meu olho, depois que eu comecei a chorar, porque ele tinha me dado a notícia que eu ia ter que fazer a cirurgia, ele estava com a mão para cima, ele pegou a minha mão e colocou no pênis dele. E nessa hora eu fiquei incomodadíssima, olhei bem no olho dele, e quanto mais eu olhava, mais ele apertava a minha mão. E aí